E aí rapaziada aí, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na oficina hoje de novo, né? Novidade, né? A gente está na oficina, né, velho? Olha, olha aí, ó. Você não tem casa não? Olha aí. Cara, deixa eu ficar na oficina, cara. Olha o Max aí na areia, Max. E aí, hoje sai o rolê? Hoje tem que sair, né? Ah, não, velho. Eu não aguento mais, velho. Vim aqui e não dá rolê nesse carro. Ó. Já vai falar besteira, velho? É besteira, já era logo cedo. Trabalha aí, por favor, para a gente dar rolê nesse carro. Não, aqui. Agora vai ter que mudar o contrato do Supra. Por quê? Porque teve muita mudança, né? Muita modificação aí no projeto? Não é que projeto aqui no meio não tem modificação, né, não? Esse aí não é projeto. Aí não é projeto, velho. Olha o Jacob aí, ó. Dá um salve aí para a galera. O que você está fazendo aí? Está mexendo no diferencial, é? Não, mas estamos... Estamos limpando aqui porque está sujo. Ah, é? Limpa assim, é? O Max, fala aí para a galera o que deu aí de BOI. Deu vários alguns BOI, né? Então, a gente comprou o cardão do Seis Marcha. Ah. Original. Aí foi colocar. Aí o frange do defo, do diferencial, não deu certo. Aí, por sorte, ontem entrou um aristo aí. Não, por sorte não. Por Deus. Cuidado por sorte. Levanta o macaco aí. Aí a gente arrancou o defo dele e colocou aqui. Aí deu certinho o cardão. Trocou o maluco. Ê... Está aí, ó. Vai, 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 vai. Ô, Igor, você está atrapalhando, tá? Desculpa aí, pai. Eu vou ir lhe mostrar o cofre ali, porque agora já mudou algumas coisas ali também. Ei, então, olha o suction pipe aí, ó. Ontem tem uns videozinhos que a gente tirou do... Tem? O pessoal colocando escapamento, o cardão aqui. Não, não vou passar nada, Felipe. Não vou postar aqui, não vou colocar para a rapaziada ver, hein. Meia noite naquele dia. Vai, pessoal, vai ter. Olha, esse maluco aqui, ó. Como é que você está fazendo aí? Eu? É. Estou trocando a luz aqui. Ah. E você, Mitsu? Está segurando a lâmpada? Eita, porra. Ô, Tiririca, aproveita esse momento para você responder os seus fãs aí, pô. Ó, quero agradecer a todo mundo que está aí torcendo por esse projeto. É que desse, meu Deus, abençoe o Max, que ele aumentar o valor. Porque só 100 pontos está muito pouco, velho. Caraca. Esse diferencial aí colocou... Hã? Do Aristo Turbo. Do Aristo Turbo. Porque na cruzeta ali do cardão não bateu o tamanho, né? É, aqui, ó. Aqui, ó, do Enuei era menor. Hã? Você do Aristo? Hã? O cara está acreditando no cu. Solta, porra. Ô, Max, agora fala a verdade. Você vai agradecer a Deus hoje ou não? Vou. Você já agradeceu? Já. Ô, meu Deus, pai. Ô, Jesus, tenha misericórdia, pai. Ai, meu Deus. Graças a Deus. O que é o soldado, pai. O que é o meu biarra? Não é não? Ai, pai. Tudo bem, pai. Que mundo chegou, né? O soldado é sagrado de todo mundo. Ô, meu Deus. Eu te dei. O que você está falando, pai? Debo a noite. Alguém me dá uma doze? Você já agradeceu a Deus, já? Já. Hã? Você já pegou aqui. Eu quero você fazer uma corte hoje, tá? Você já não pegou? Acrescendo. Não, eu vou arrancar o derfo de mim. Eu vou fazer. Pega. Vai. Aí. Isso. Segura, Max. Espera aí. Está pronto aí, Max? Caralho, câmera. Não, você não vai fazer barulho agora, não, né? Hã? Mara Deus, você vai fazer barulho. Mara Deus, cara. Isso, Zé. Isso. Já era, hein? É hoje que não vai dar um rolê de subir, hein? Não é hoje não, tá? Porque esse aqui não vai baixar esse carro hoje nunca. Rapaz, esse escapamento ficou mó chique aqui, Fih. Sério? Ficou o quê? Olha o suction pipe aqui, ó, rapaziada, ó. Brabíssimo ficou, hein? Ficou bom esse aqui, hein, Max? Bonito, né? Ficou chique, hein? O motorzão já está para fomegar, hein, rapaziada? Olha o Jacob Blitz ali, ó. Dá licença daí, que ainda não terminou aqui. Tem que baixar o carro primeiro, antes de acelerar, tá? Dá um salve aí para o rapaziada, hein? Tá bom? Olha o TD. Ah, ah, ah. É aquele? TD? Por que TD? Não posso falar. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Vai, TD. Vai também, TD. Não vai já sair cantando pneu, que está aberto com a porta. A porta está aberta. A roda, a roda, a roda, a roda. Está rodando. Está rodando, a roda. Nossa Senhora, velho. Sei o quê? Eita, aí, ó. Eu amei, tá lá. Ó quem está saindo aí, andando aí. Ó a carinha dele, ó a carinha dele. Até choveu. Começou até chover. A carinha dele, carinha dele, carinha dele. Começou até chover. Carinha dele. Até choveu, Luiz? Até choveu, né? Começou mesmo chover, velho. Começou chover, Luiz. Esse mano aí não vai descer daí, não? O TD? Não, o TD é fogo, velho. Ele tem... Filho, você tem que abastecer, tá? É ou não é, Marcos? Já aproveita e abastece, né? Também. Mas não é, sabe o que é? Hã? Falaram três coisas pra ele. Hã? Abaixar o carro, entendeu? Sair pra frente e descer. Como ele tem TD, daí a terceira ele já esqueceu. Vamos, filho. O que você tem a dizer aí desse projeto, hein? Nós temos que recalcular o preço. Ele só pensa nisso aí, Marcos. O que você tem a dizer do projeto? Ele falou, nós temos que recalcular o preço. Tá acelerado, hein? O cara vai sozinho, velho. Ele vai ninguém, velho. Olha lá. É, foi embora, hein, Marcos? Foi embora, hein? Foi embora, levou... Primeiro rolê. Primeiro rolê, ele, sozinho. Ele sozinho, velho. Primeiro rolê. O título do vídeo, primeiro rolê, deu ruim. Foi sozinho, primeiro rolê. Ele esqueceu a terceira, né? Ele esqueceu a terceira, que era ir junto, velho. O motorizador fechou sozinho. Acho que ele foi passar em alguma rua apertada. E aí, e aí? Aprovado? Não? Por quê? O que foi? Por quê que você não ligou a bateria, Lime? Hã? A bateria, você não ligou, né? Você que ligou a bateria. Olha o capô. Certeza que ele deve ter dado o tranco. Deixou morrer o carro, deve ter dado a tranca. Deu o tranca. Imagina ele empurrando o carro sozinho, dando a tranca. Nossa, fui só ganhar a volta, hein, que eu já botei. Filho, você dando só a volta, a gente fica preocupado. Que não se concentra no dolo. Você fica meia hora batendo dez minutos, pra não liberar do rua assim, é perigoso isso, hein. Meu filho me baguaram, velho. Mais forte. É? É, primeira impressão, hein? Hã? Eu não tive uma impressão. Esse cara dele tá meio... Acabou. Você não falou pra você? Hein? Falei pra você que a terceira, já não lembrou? Ele falou duas, a primeira. Daí a terceira... Aí, gente... Eu acho que quem tá com esse problema é o Bitsouco. Toda hora ele fala isso, velho. É, é. Ficou bravo agora, Vívio. Ficou bravo. Ficou bravo. Pelo menos umas... Quarenta vezes ele fala isso aí. Ô, louco, velho. Você viu que... Um pouquinho que você tá aqui, já foi umas quatro. Pô, amanhã é segunda. Amanhã é segunda, amanhã é segunda, tá aberto. Calma, calma. Vou levar você pra fazer o teste. Olha lá. Teste, pô. Talvez no dinamômetro. Vamos ali, vamos ali. Não, não vamos, não. Vamos ali pegar um... O quê? Um terminado pô, hein? Não, nós não vamos. O... O Max com o Igor vai. Então vamos. Os caras estão bravos aí, Max. Tá, tá. Caramba, velho. Mas aí, ó. Quem diria, hein, Max? Foi rápido esse projeto, hein? Foi, velho. Foi. Uma eternidade depois... Rapaziada, hoje é outro dia. Já passou alguns dias aí desse último take. Mas o Max tá aí hoje de novo. A gente vai voltar lá. Os caras já estão lá. Pra finalizar realmente o carro. Hoje o Max vai levar o carro embora, entendeu? Então hoje vai ser o dia do rolê. Que a gente vai dar o rolê. O primeiro rolê. O Titi já andou já, né? Fora esse take anterior que vocês viram. E ele andou de novo já com o carro. Então eu tô indo lá agora. E acompanha aí. Porque hoje é o dia. E daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Eu vou só gravar rapidão. E subir esse vídeo pra vocês. Porque o canal que já tá há cinco dias sem vídeo. Tô na correria. Meu pai tá no Japão. Meu pai veio passear aqui no Japão. Eu tô programando alguns conteúdos aí com ele. Deixem nos comentários aí sugestões aí de conteúdo, né? O clássico, né? Meu pai andando nos carros comigo. No drift, quem sabe? Isso aí eu já tô programando, né? Fala assim em outros vídeos. Se vocês tiverem ideia, deixem aí nos comentários. Se vocês quiserem ver logo o meu pai. Tem gente que é curioso. Acho que o Didi é meu pai. Mas o Didi não é meu pai. É meu pai de consideração, né? Mas o meu pai de verdade mesmo, de sangue. Se você quiser ver, tem já no canal do Juninho. Já tem bastante vídeo lá. A gente ia buscar ele no aeroporto. Aí acessa lá Juninho BRC. Coloca aí no YouTube. Aí você assiste os vídeos lá. Já dá uma moral. Já se inscreve lá também. Fechou? Ô, bom dia primeiro aqui. Bom dia. Bom dia, né? Ó, não vai filmar hoje não, tá? Por quê? Dá mesmo. Vai fazer o seu trabalho que eu tô fazendo o meu, tá? Se você não dá 30% do valor desses vídeos, cancelamos o contrato. Dá pra pagar o seu rosto. Graças a Deus que não tem contrato. Ei, vamos funcionar logo esse aqui pra eu dar um rolê nele, que eu tô querendo dar uma volta. Ó o Dunha aí na área. Dá um salve aí, Dunha, pra rapaziada. Vamos contar mentira aqui hoje. Mas eu acho que você vai ter que colocar... Tirica, você conhece o Dunha? É. Você conhece o Dunha, coelho? Você conhece o Dunha, Tirica? Sabe quem que é o Dunha? Não, é verdade. O nome dele é Dunha mesmo. Para de falar besteira, véi. O que que falta pra andar aqui, Max? Tudo. Tudo? Falta fazer uma fiação aqui, né? Dois fiozinhos da... Fica a direção? Nossa, mas esses dois fiozinhos parece que ser tão... Tirar o motor dá certo. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Ó, se voltar a fiação de volta no motor de volta, essa cair a direção resolve na hora. É, ué. Chegou do tempo agora, hein? Já arrancaram até o teto, hein? Por que você tá com chazinho? O híbrido tá com chazinho e eu tô sem nada? Cara, o cara já tá de olho já no chá que nós tá tomando, véi. Tão dividindo boca a boca, meu irmão. Tá, merda. Vem, vamos arrumar logo pra eu dar um rolê que eu tenho que ir embora, trabalhar? Melhor, né? Você trabalha hoje, né? Os caras vieram trazer esse negócio, essa caixa aqui. Quem trouxe isso aí, véi? O que que é isso aí, Zé? Uri, né? Fala. Tá escrito o quê? Uri. É tipo um agradecimento, né? Que ele fez no serviço. Falou. Já de nós fizemos o serviço. Eu, ele e o Mitsuo. E eu, pô? O que que aconteceu? E eu, pô? O que aconteceu? Que tinha esses três aí, mas uma velha dentro de um mirinho. Cadê uns velhinho indo embora lá? Os três aí, mas uma velha de vinginho, fez? Ó. Caiu no... Caiu dentro do rataquei com o fuga. O carro ficou assim, ó. Rataquei arroz alto, tá, gente? É. Aí você foi lá e resgatou, é? Falou, tiririco. Pô, tá me vendo ele de costas mesmo. Caraca. Vai, ô, tiririco. Ai, caralho. Olha, sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, Zé. Ai, cara. Você vai morder eu, Zé. O cara vai morder eu, véi. Ainda bem que tá filmado, véi. Vai, ô, bafendo. Tiririco. Vai, ô, supro. Ó, o supro. Bora, Ludmilo. Vamos fazer logo... Vamos fazer logo ali o supro ali? Ah, eu não tenho medo. Tem outra coisa pra ele arrumar, mas eu não tenho Ludmilo. Bora, Rito Cadillac. E aí, Max, nada do rolê? Tem que ir embora e trabalhar, mano. O cara não dá. Nossa, se ele dá uma moto, dá pra dar uma moto, assim. É? Mas pode acelerar, fazer um duro? Deixa eu ir dirigindo. Toda vez ele que vai dirigindo, né? Já reparou? Não, ele já... Toda vez ele que vai... E ele eu tive que ir fazer um teste, né? Tem que prender a bateria. Mas pra fazer o teste, tem que pegar 200 por hora pra fazer teste? É? Tem que prender a bateria. É, eu não faço de 200. Então, tá vendo? Vamos mandar uma moto? Bora, Tiririco? Vamos. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, se tiver algum interessado... Interessado? Quem tiver interessado... Vamos mandar uma moto, vamos? Vamos. Pode mandar uma moto? Pô, já vai no posto. Mandar dinheiro. Eita, esse... Bravíssimo. Vamos, 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 vamos. Tem a capotinha ainda, hein? Olha aí, que maravilha, velho. Fica aparecendo essa cabeça linda dele. Olha aí, o cabelinho dele. Lá no Pela Pô, que você cortou, né? Liga o som, liga o som. Não pega. O som vai estragar o carro. Não pega, quer ver? Não pega mais o som. Não pega. Mas é melhor pegar o dinheiro primeiro. Peguei, eu tenho que ir direto pro posto. Você vai chegar no posto? Gente, gente, tá caramba, não tem carinho lá. Cadê aí, o Max? Você vai? Vai lá. Eu vou aqui atrás, ó. E depois vai falar de sábio, viu? Eu nem sei que eu não tô lá. Você não vai, viado? Não vai lá, não vai lá. Juazinho, tá gelando? Tá gelando? Tá roubando o gelar, né? Ele mantém fresco. Ó, 90 mil quilômetros rodados. Zerado o carro, velho. Ô, Max. Quem tiver interessado, tá à venda, né? Não é interessado o lagartixo? Ai, meu caro. O que é que você acha? Ele tá estragando o meu... O seu rio. É. Ó, tem até ar o bagulho, né? Hã? Nossa. Ué, cadê o nacro? Qual o cinto, hein? O pé está redondo, hein? Tá igual eu o bagulho? Quase. Redondo, né? Faltou um barulho mais alto, né? Não faltou, não? Ó, sinal fechado, Zé. Você é louco. O freio de mão tá puxado. Acendeu o NIT aqui. Acendeu o NIT aqui, velho. Você vai colocar quantas gasolina, hein? Mantando, né? Não sei. Eita, eita, eita. A embreagem é difícil, né? É difícil? Vai ser a primeira abastecida dele com o 2JZ Turbo, hein? Eita, mas... Olha que da hora, rapaziada, hein? Olha o tiririco aí, ó. Faz isso não, cara. Olha a escada aqui, olha a escada aqui pra ver. Vai apagar a sua, hein? Eita, vai acabar. O pior é depois que é abastecer. Olha o abastecer lá, depois nós temos a escada. Abastecendo agora? É, Max, vou mesmo, né? Vai ter que passar ali agora, ali no... No Fênix ali, comprar uma picanha, tá? Vai ter hoje picanhinha, velho? Vai ter picanha. Olha o que ele virou pra nós. Aí, ó. O Max deixou o cartão pra abastecer. Aqui, ó. Aí. Ó o nome aí, ó. E o nome dele é Max mesmo? É Max, pô. Você achou que era o quê? Apelido. Nossa, amor de Deus. É Max, né? Max. Max é interessado. Só porque eu vou trabalhar hoje. Acho que eu não vou mais trabalhar hoje, não, hein? Acho que eu vou ficar aí na oficina, hein? Olha a tiazinha aí. Metendo aquele abastecimento, né? Olha, ó. Abasteceu. Agora dá pra dar uma esticadinha, né? Mas, ô. Tava pensando que nós tá andando primeiro que o dono, né? Ah, eu achei na velocidade, né? A piscina desse negócio ali, ó. Né? Não, esse é do... Do... Do freio de novo, né? Não. Não tava antes. Ô, tá bom, velho. Meu Deus do céu, velho. Você é louco. Paga pra caralho. Paga e puxa, hein? Você é louco, velho. Fica nessa reta que nós pegamos 70 por hora, né? 70 por hora, né? Ô, o carrinho lá. Eita, mãe. Primeiro rolê, hein? Titi já andou umas 10 vezes já, né? É, mas pra nós ainda é o primeiro. Não, não é? Acho que foi aumentar a borboleta do... A observação do borboleta. O que é que tá sendo borboleta? Não. Vamos ver o estado. Fazer, então é isso aí. Chegamos, o motor chegou vivo, ainda não morreu. Né? Motorzinho fraco, hein? É? 2J não vira mesmo. Você não vai colocar mais no seu Itigol, então, o 2J? Não consegue, foi o Borachão em segunda. Sério? De primeira vai. Foi ou não foi? De verdade, o Borachão agora... É que eu não filmo, né? Eu não filmei essas coisas. Não, mas de primeira foi. De primeira foi. Essas coisas não filmo, né? Eu agradeço ao Max aí, que no primeiro rolê não foi nem ele que deu, foi nós. Tamo junto. Na verdade, o primeiro rolê que deu foi eu, né? Não, foi o primeiro, o segundo, o terceiro. É, já tá no décimo rolê, já tá. Primeira abastecida, primeiro rolê hoje. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso. Rapaziada, então é isso aí. Vamos encerrar o vídeo que eu vou embora, vou ir trabalhar agora. Agradecer a galera aí. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve. E, mano, o projeto não acabou não, tá? Ainda vai continuar. Agora tem a parte estética ainda, que tem coisa pra fazer. É ou não é, Max? Tem a perfumaria agora pra fazer, né? Tem a roda, tem a suspensão ainda que vai pôr. Tem o motor. Tá voltando dinheiro também agora, né? Tem o body kit, enfim. Tem bastante coisa ainda pra fazer e vai ser top. Tem o teto, tem que fazer o teto também, né? Tá igual do sonhão. Então é isso aí, tamo junto, valeu. Segue a rapaziada aí, se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Deixa o like aí pra nós, gente. Deixa o like aí, ó. Quem conhece o Dunha? Deixa nos comentários aí. Comentário aí, quem conhece o Dunha. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.